Fala, Techer! Hoje eu quero bater um papo com vocês sobre o modo DeX dos equipamentos da Samsung. Eu fiquei uma semana trabalhando neste tablet aqui, que é o S7, no modo DeX, e substituí um pouco o meu laptop aqui, que é o MacBook. Então eu deixei o MacBook de lado e fiquei trabalhando um tempo no tablet, no modo DeX. Aí eu conectei ele num teclado, conectei ele também no mouse e usei como se fosse mesmo um computador. E eu quero compartilhar com vocês esta experiência agora. É importante frisar que eu usei o Galaxy Tab S7, que é um tablet topo de linha aí da Samsung, mas o modo DeX é compatível com outros dispositivos da Samsung, como o Galaxy Tab S6 Lite, que eu falo mais sobre ele neste outro vídeo aqui. Assim, mesmo se você não tiver um Tab S7, mas tiver um S6 Lite ou qualquer outro smartphone compatível com o modo DeX, este vídeo também é muito útil para você. A primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês é a minha experiência utilizando o modo DeX. Eu vim, eu saí do Windows, fui para o Mac e depois fiquei uma semana usando só o tablet ali no modo desktop dele, que é o Samsung DeX. E eu não tive nenhum tipo de dificuldade para encontrar as coisas, eu achei ali o menu, então ele tem um menuzinho como se fosse o menu iniciar do Windows, ele tem a barra de ferramentas que fica ali do lado do relógio. Então o modo DeX foi realmente pensado para quem está migrando do Windows ou do Linux. No Mac é um pouquinho diferente, mas eu acho que se você está vindo do Windows e quer trabalhar só no seu tablet ou no seu smartphone que tenha o modo DeX, você vai conseguir. Só que tem um detalhe, é extremamente importante que você invista num teclado, inclusive esse aqui é um teclado da Logitech ou da Logitech, que eu falo bastante sobre ele neste outro vídeo. Então é importante que você invista sim num teclado, esse aqui é legal porque ele tem o espaço aqui para você colocar o tablet e daí ele fica como se fosse um notebook, um laptop. Então isso é super interessante, mas outra coisa que é essencial que você também invista é num mouse, porque o modo DeX, como ele foi pensado para ser ali um desktop, para ser uma versão do Windows dentro do Android, não é isso, mas é como se fosse, a interface dele lembra muito o Windows, não tem como a gente fugir disso. Então é importante que você invista sim num mouse, porque aí você vai ter uma experiência muito melhor. Eu com o mouse e o teclado, no modo DeX, meu, é como se eu estivesse num computador, como se eu estivesse num laptop Windows, porque é tudo muito fácil, é tudo muito simples. Outra coisa que é sensacional no modo DeX é a multitarefa. Você consegue trabalhar com vários aplicativos ao mesmo tempo, você consegue organizar as janelas do jeito que você quiser ali na tela, você também pode trabalhar ao mesmo tempo enquanto escuta uma música ali no Spotify ou vê um vídeo no YouTube, você consegue abrir apresentações ali do Google ou do PowerPoint e trabalhar ali na apresentação, enquanto você consome alguma coisa num site ali ou na Wikipedia para poder fazer a sua apresentação. O modo multitarefa no DeX é sensacional e aí eu não senti nenhuma dificuldade migrando do Windows e também do Mac. Foi tudo muito suave, a parte de multitarefa até me surpreendeu bastante. Assistir vídeos e filmes, Globoplay, Netflix, HBO Max, Prime Video é sossegado no modo DeX. Inclusive, voltando ao tema anterior da multitarefa, você pode deixar o vídeo ali rodando enquanto você trabalha ou navega na internet. É sensacional essa parte, pelo menos o Galaxy Tab S7 se saiu muito bem. Eu quero testar isso também no S6 Lite e se você acha que é interessante eu ver como funciona a multitarefa num equipamento mais de entrada ou intermediário como é o S6 Lite, deixa aí nos comentários que daí eu posso ficar uma semana só trabalhando nele para depois trazer como foi a minha experiência. Mas aqui no top de linha, aqui no top de linha em tablets atualmente da Samsung no Brasil, meu, multitarefa com vídeo rodando ao mesmo tempo enquanto eu trabalho em outra coisa, foi sossegado. Agora acho que é a parte que todo mundo estava esperando, games, como eles rodam no modo DeX. E eu posso dizer que roda bem, mas tem lá suas limitações. Vocês vão ver agora dois jogos rodando ao mesmo tempo aí na tela. E vocês vão notar que eles não rodam exatamente ao mesmo tempo. Você tem que estar com uma janela ativa, então aquele jogo que você quer brincar ali, que você quer curtir naquele momento tem que ser a janela principal, enquanto a outra fica secundária e aí ele para, ele dá uma pausa no jogo para você jogar o outro. Tudo bem, faz todo sentido, você também não tem como jogar dois games ao mesmo tempo. Mas é legal isso, porque ele abre sim os games em janela, então ele deixa o game 1 em uma janela, o game 2 em outra janela. Só que você não consegue rodar eles ao mesmo tempo. Diferente dos aplicativos, que você consegue deixar os dois habilitados ali enquanto você trabalha. É legal, mas também eu não vi. É um ponto fraco? Pode ser, mas eu acho que isso também, o processamento ia consumir muita bateria, ia consumir muitos recursos do tablet ou do dispositivo ali que está rodando os dois games ao mesmo tempo. Então eu acho que isso não é um defeito. Faz até sentido que enquanto um game está habilitado, está funcionando, o outro entra em modo pausa ali, fica pausado para parar de consumir recursos e você possa ter uma experiência legal. Mas se você queria saber se é possível deixar dois games em modo janela, rodando ou abertos ao mesmo tempo, beleza, é possível, você vai deixar os dois abertos, dois, três ali abertos, só que não vão ser possíveis rodá-los ao mesmo tempo. Outra coisa, tem alguns games que não funcionam no modo DEX, eles simplesmente não conseguem abrir em modo janela. Então você precisa testar jogo a jogo para ver se dá para você brincar ali, dá para você jogar no modo DEX. Então tem algumas limitações sim na parte de games, mas pelo menos aqueles que abriram rodaram suave no modo janela. Então o modo DEX ou o Samsung DEX pode sim ser utilizado por gamers. Show de bola, hein, Tecker? Agora é o seguinte, se você tem mais alguma dúvida sobre o modo DEX, deixa nos comentários que eu posso tirar a sua dúvida, eu respondo aí mesmo, aí embaixo, em texto, ou posso até produzir um vídeo para te ajudar. Então aproveita esse espaço, deixa aí seus comentários, suas dúvidas, para que eu possa criar um conteúdo que seja muito bom para todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, não esqueçam de curtir e compartilhar, além, é claro, de assinar o canal e clicar no sininho. E a gente se vê no próximo TecCast. Valeu! Pelo da Nala, pelo da Kiara, tem pelo para todo lado. É pelo que não acaba mais, eu estou na toca do Rei Leão. E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.